Música 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 Maricota Tchau, tchau. 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 Estamos chegando ao final, então tentamos venire ao centro-pista, esperando que o microfone não fiquem. Posso colocar os soldados? Antes de tudo, agradeço a todos vocês por ser vindo, obviamente. Se é que se você não tiver, eu vou colocar o cuore, ok? Que é o Black Dance. Eu gosto, eu adoro, eu amo. Eu gosto, eu adoro, eu amo. Eu falo, eu falo e eu amo. Mas eu sou sincero, eu adoro e eu amo. Ok? Eu tenho amigos que me dedicam vídeos a Gattoni, Burattina. E eu saluto, porque eu, com o coração, quero fazer esses eventos, ok? Para tentar empurrar essa Black Dance, empurrar e empurrar. Outra coisa, escolta minha, eu gostaria que o Silvio e o Nano, se ci são, porque eles representam melhor a Venezuela, e então eu gostaria de dar uma escolha de Aeronautica.